A vida é cheia de mistério Planejamos várias coisas, mas nem sempre tudo dá certo Vem aí, o vento te levou O que eu mais queria era estar contigo Agora, e ouvi você me chamando de amor Ouvi você me chamando de amor Amor A vida é cheia de mistério Planejamos várias coisas, mas nem sempre tudo dá certo Vem aí, o vento te levou O que eu mais queria era estar contigo Agora, e ouvi você me chamando de amor 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 Você e eu Eu quero te encontrar Tipo pra sempre Eu e você